A produtora Filnema apresenta Brasil, um país independente Em Portugal, no Palácio de Mafra, viviu o rei chamado Dom João VI. Ele era um homem baixo, gordo e feio. Casou-se com Carlota Joaquina, tiveram nove filhos. Eles viviam brigando. Um dia Dom João disse Arrumem todas as bagagens. Precisamos fugir das tropas francesas. Toda a bagagem da família real está pronta. Quando chegaram ao Brasil, transformaram-lhe em janeiro. Dom João VI fundou o Banco do Brasil, a Casa da Moeda, abriu os portos, o Tesouro Real e o Jardim Botânico. Ele só tornou-se rei por destino porque seu irmão mais velho morreu. Dona Carlota tentou roubar o trono do marido várias vezes, mas não conseguiu. Mesmo com várias dificuldades, Dom João trouxe vários benefícios para o nosso país, transformando o Brasil de colônia para um país independente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL